Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra O reino de Poder Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Senhor, eu vou poder ao meu encontro, meu amor, já que eu vi no meu encontro. Senhor, eu vou poder ao meu encontro, que te seja praticado em si mesmo as as. Que te seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz. Que te seja praticado em si mesmo as as suas as suas as suas as suas as suas as. Que te seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz. Não há como desprezar o Teu chamado. Não há como desprezar Tua presença. Não há como desprezar Tua voz. Eu vou poder ao meu encontro, meu amor, já que eu vi no meu encontro, Senhor. Não há como desprezar Tua voz. E que seja, se desvende pelo prazer de ouvir uma voz E que seja, cade pra luz e silêncio com a voz E que seja, se desvende pelo prazer de ouvir uma voz Não vou desprezar o peixão Não vou prejudicar o lar de peixão E que seja, se desvende pelo prazer de ouvir uma voz E que seja, se desvende pelo prazer de ouvir uma voz E que seja, se desvende pelo prazer de ouvir uma voz Amém. 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 Amém.